A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai ser inevitável, vi o 690 passando por isso Então fuck you, eu não sou seu amigo, então fuck you bro, eu vou forçar a polícia Minha tropa tá na backpack, Zara então pull up mano, para de me liga tipo A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além dos meus colegas Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora velho, caio de paraquedas e não é inscrito mano Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal aí, fechou rapaziada? Ativando o sininho, porque isso é bastante importante, fechou mano? Vamos chegar a 400 mil inscritos aí, o mais rápido possível, beleza rapaziada? Bom mano, depois que você inscreva e ativou o sininho, não esquece de regaçar seu like aí abaixo, beleza? Porque o seu like é muito importante, fechou? Vamos deixar muito like mesmo, beleza família? Pro vídeo recomendar para mais pessoas que não é inscritas no canal Então depois que você deixou seu like, não esquece de me seguir lá no Instagram também, beleza? Porque o Instagram é a rede social que é o mais recativo pra vocês, fechou? Mano, vamos chegar a meta de 100 mil seguidores lá logo, tamo com 96 mil, então ajuda aí, beleza? Que vai fortalecer demais Então rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer uma atualização desse jogo aqui mano Que faz tempo que eu não trago, beleza? Atualização muito top de 2020 mano, que é do rebaixados Elite Brasil, do SEB né rapaziada? Se liga, tô aqui, tô do chá, vamos ter que trocar essa roupa né rapaziada? Vamos entrar no carrinho aqui do nosso cheveteiro né mano? Dá um link pra vocês verem, é chevete ou é monza isso aqui rapaziada? Acho que é chevete isso aqui né mano? Sei lá que carreza, até esqueci o nome Então rapaziada, pra você que quer baixar o jogo, o download dele está na descrição pra vocês, beleza? Muito top rapaziada, esse jogo brasileiro aqui Se liga mano, como que mudou rapaziada? Agora tem essas casas aqui brasileiras, favela mano Faz tempo que eu não trazia a atualização do jogo pra vocês hein família? Parece que agora tem umas casas mano, que elas fecham os portões né rapaziada? Automático mano, se liga nas casinhas aí brasileiras, tô dando a ré aqui mano Com meu chevete, rapaziada É o único jogo brasileiro top mano Só faltou o tráfego mesmo né rapaziada? Porque de resto, tá chave Olha essa favela mano, eu ainda não conferi essa favela Já já vou tá conferindo, beleza? O jogo tá muito top rapaziada Ele também tem a versão online, beleza? Olha aqui mano ó Fala baixinho que nós é favela Dá um link pra vocês verem rapaziada As pichas são muito top O jogo tá bem brasileiro né mano? Muito chave rapaziada Pra falar a verdade pra vocês Eu tô achando que já tá parecendo com 7.1 isso aqui rapaziada Só que é pra Android né mano Tá muito top Vamos ver se o portão dessa casa aqui abre rapaziada Olha pra vocês verem mano ó O portão da casa abre, beleza? Vamos tá entrando nessa casa aqui Bora estacionar nosso chevete direitinho Vamos falar que ela é nossa né mano Basicamente isso Olha o portão abrindo rapaziada Automático mano É só a gente encostar aqui ó Calma aí, calma aí Deixa eu dar ré aqui com meu carrinho né mano Eita rapaziada, será que travou? Trava não, filho Cê é louco Vamos vir de ré aqui rapaziada ó Parar o carrinho aqui Eita rapaziada, paramos errado Vamos parar aqui Aí, aí tá bom Vamos sair do carro agora rapaziada ó Dá um link pra vocês verem Mano, o jogo tá muito top rapaziada Sabe o que que é muito top? Olha essa casa mano brasileira velho Cê é louco rapaziada Quando eu joguei da última vez mano Não tava assim O jogo cresceu bastante Quero dar os parabéns ao Seb aí Seb, só o que tá faltando mesmo cara É o tráfego aqui no modo offline né mano Então vamos entrar aqui no nosso carro de novo né mano Bora ali tá dando um rolezinho Já já a gente vai entrar ali na favela né mano Rapaziada, tem como a gente tunar nosso carro Fechou? Mudar as câmeras aqui ó Tem a modo câmera primeira pessoa né rapaziada Se liga pra vocês verem Bora tá dando um rolezinho aqui pela quebrada né Tem essa câmera aqui também topzera Fechou? Essa outra aqui que é de longe Essa daqui Essa outra que é de cima né Imagens aéreas E essa daqui de cima né mano Que é mais chave Então rapaziada Como eu falei pra vocês mano O download está na descrição aí beleza Pelo meu site Então já corre pra baixar Porque essa atualização Ficou foda demais mano Então vamos ali na loja beleza Vamos ver se a gente consegue trocar A roupa desse personagem né mano Será que a loja é essa daqui velho Essa aqui eu acho que é a loja de carro né rapaziada De autopeças né mano Então vamos tá entrando aqui Pra gente tá tornando nosso carro né mano Agora tá dando a rézinha aqui daquele jeito né Rapaziada o jogo ficou muito top mano Você é louco velho E é pra Android né rapaziada Olha que da hora mano Vamos parar aqui Mano eu tô pensando em fazer uma gameplay dele no online né rapaziada Vamos botar aqui um sonzeira Peraí 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 rapaziada Vamos tá passando Peraí Aí tem sonzinho aqui Tem diversos sons mano Bora descer aqui então sonzinhos Olha esse aqui rapaziada Tem esse aqui Mano tem diversos rapaziada Olha topzera Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo mano Esse ou que é esse aqui Acho que é aquele ali mesmo né mano Que tá topzera Esse aqui rapaziada Já tá mais chave Bora ver esse aqui É esse aqui também mano Acho que esse aqui é maior né mano Potência dele Gostei demais Então rapaziada ó Prontinho mano Vamos tá aqui Rebaixando ele Botando Deixa ele socado Mais do que ele já tá rapaziada Beleza Trocar as rodas aqui ó Tem várias rodas top Fechou? Se liga Olha as rodas rapaziada Mano o jogo tá muito top velho Então já corre pra baixar Vou deixar essa rodinha aqui mesmo Acho que ela já tava né rapaziada Vamos aumentar a roda também né mano Aumentar ela Beleza Não acho que eu vou deixar ela grandona mesmo Grandona fica Grandona não Média né Vamos deixar ela média Pera aí rapaziada ó Deixa ela aqui na metadezinha aqui Topzera Mano Então rapaziada Agora eu vou tá trocando aqui mano A cor da lata Opa neon não Não quero neon não Como é que tira neon aí Tirei neon Eu quero trocar agora a cor da lataria Beleza Vamos trocar a cor da lataria Vamos por aqui um amarelo rapaziada Ele é amarelão brabo Amarelão chave né mano Bora arrastar aqui O negócio de gravação pro canto Acho que é amarelão né rapaziada ó Verde acho que mais amarelo né mano Ficar top Tem como eu te botar metálico né rapaziada Ó o brilho Vai tá o brilho do carro pra ficar top Acho que assim Tá chave né mano Deixa ele bem metálico rapaziada Pra ficar bem da hora né mano Então família ó Vou tá aqui Agora saindo né mano Da loja Beleza Descendo ali o bagulho pra gente Olha que top rapaziada Que chave Olha nosso carro como é que tá ficando mano Cê é louco família Então rapaziada Como eu falei O download do jogo Está aí na descrição Beleza Pelo meu site Então já vai agora velho Não perca seu tempo Já vai agora pra baixar Fechou Então se liga rapaziada Que chave que o jogo tá mano Ficou muito top velho Eu quero achar rapaziada A loja pra mim tá trocando de roupa Beleza Porque eu tenho que trocar essa roupa aqui Porque ela não tá bonita né mano Tá nada bonito Nada 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 bonito Ali a gente abastece né mano Beleza Postozinho ali brabo Eita 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 Rapaziada Eu sou mó barbeira hein mano Olha os postes rapaziada Bem brasileiro Que da hora mano ó Cê é louco família Olha as ruas mano Que chave rapaziada Olha as árvores Mano o jogo tá muito top Rapaziada Cê é louco Que que é isso mano Ó vamos tá virando aqui É rapaziada Acho que não dá pra gente trocar De roupa mesmo não mano Não sei onde é que é a loja Eu esqueci rapaziada Acabei esquecendo Mais de boa Então vamos ali na favela né mano Tá dando uma olhada ali Pra ver como é que tá Se tá chave Se tá top Se o bagulho tá insano Ai rapaziada Ó loja aí De carro né mano Então vamos tá aqui Vamos ali na favela Dar um rolezinho Mano a favela Eita Bati no poste mano VT de dar um drift ali Acabei batendo no poste né rapaziada Que isso mano Então vamos abrir aqui O porta malas né mano Cadê como é que abre o porta malas Aqui ó Vamos abrir o porta malas Daquele jeito Ai rapaziada ó Dá um ligue mano Abrimos aqui o porta malas Do cheveteira Vamos subir na favela como Daquele jeito Do jeito que vocês gostam né rapaziada Ó A entrada dela Eita A entradinha dela aqui rapaziada ó Dá um ligue pra vocês verem Se liga família ó Favelona tá monstra mano Então como eu falei rapaziada O download do jogo está aí na descrição Já corre pra baixar Beleza que o bagulho tá muito top mano Cê é louco rapaziada ó Vamos tá aqui Andando pela favela Acho que aqui é o fim dela Tem uns orelhão ali Olha que top rapaziada Então vamos estacionar Nosso carrinho aqui Vamos sair dele Beleza rapa Então mano Aí tropa ó Dá um ligue pra vocês E rapaziada Como é que tá meu carrinho E meu personagem aqui de chineleira né mano Eita rapaziada Na favelona Bora mandar uma dancinha aqui rapaziada Pra gente finalizar o vídeo Cadê mano Bora mandar uma dancinha aqui ó Mandar dancinha To lean to fly Tem outro Olha essa daqui rapaziada ó Olha essa daqui mano Dá um ligue Pega rapaziada Então mano Basicamente O vídeo foi esse aí beleza Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Nesse vídeo agora Então aí tô indo nessa rapaziada É nóis O download tá na descrição E valeu filho Tamo junto rapo